Manda carta se você tem mascotes raros. Eu troco mascotes raros. Procuro pulseiras e mascotes raros. Alguém troca uma foca mascote? Duas pretas longas pela minha preguiça. Oi pessoal, aqui é a Katia B123 com mais um vídeo pra vocês. Bom gente, nesse vídeo eu vou falar sobre como é possível enriquecer com mascotes do Animal Jam. Ou, pelo menos, aumentar muito o seu poder de troca. Isso tudo, gente, com mascotes. Quem diria, né gente? Pois é. Por que, pessoal? Pra quem não sabe, os mascotes raros. Com exceção apenas de mascote fantasma raro, gente. É, gente, esse aqui ó, esse mascote fantasma aqui raro, né, de membro, né, que foi vendido na noite dos fantasmas de 2017, gente. Exceto esse. Todos os outros mascotes raros, né, eles são promos, gente. E isso significa que você só pode conseguir em trocas. Ou, né, na compra de brinquedos Animal Jam. Mas, gente, mesmo que você esteja disposto, né, a gastar seu dinheiro de verdade, né, pra comprar os brinquedos, não vai ser tão fácil assim. Porque, diferente da época quando eles foram lançados em 2016, 2017, hoje eles não são mais fabricados, gente, em grandes quantidades. E estão se tornando cada vez mais difíceis de achar. E são, né, exatamente nesses brinquedos, ó, gente. Nesses brinquedos aqui da coleção Adopt a Pet, né, que você ganhava os mascotes raros que estão subindo demais o valor deles. E, nesse vídeo, eu vou mostrar por que o valor deles subiu tanto e quanto eles valem hoje. Bom, como eu disse, não se acha mais esses brinquedos de forma tão fácil. Se você buscar aqui na internet, gente, brinquedos Animal Jam no Brasil, você vai achar aqui americanas.com. Ó, gente, ó, aqui da coleção Adopt a Pet, só tem um, gente, só tem uma casinha aqui, né, da série 1, gente. E, ó, por R$15,90, a mais barata aqui. E, quando você clica, ó, na verdade, gente, quem vende aqui é a Toy Mania. E, na Toy Mania, gente, e aqui na Toy Mania, gente, ó, só tem essa mesma oferta, né. Ó, tem essa mesma oferta, que é uma casinha por R$15,90, gente, da série 1. Uma casinha. E, fora isso, gente, aparece aqui também. Ó, aqui aparece também a Re-Hap. Que diz que o produto, gente, ó, ó, né, a casinha surpresa. Ó, diz aqui, gente, que o produto tá esgotado. Aqui, ó, produto esgotado, gente. Então, no Brasil, né, nas poucas lojas que ainda vendem, elas estão vendendo, gente, as suas últimas unidades. E não vão repor esse estoque. Não vão, gente. E isso não tá muito diferente no exterior, não. Tipo, ó, se você procurar aqui, gente, ó, Animal Jam Toys. Ó, aqui, ó. Praticamente, gente, não tem mais as lojas. Você só tem de opção, né, ó, quase que só é essa opção a de comprar na loja do Animal Jam, gente. No site do Animal Jam. Ó, aqui, gente, só que essa opção, né, quase. Ó, aqui, ó. Viu, gente, ó, que essa aqui, né, é, na verdade, é na Amazon.com. E só aqui, gente, você tem a opção de comprar as séries 1, 2, 3. Nem vende, gente, a série 4. Nem vende, né, que foi lançada no final do ano passado, de 2018. Nem tá aqui, gente. E se você quiser comprar a série 3, né, a última lançada em 2017. Olha aqui, gente, ó, produto sob encomenda, temporariamente, fora de estoque, né, no próprio site do EJ. Então, gente, tudo isso prova que colecionar esses mascotes aqui, ó, das séries 1, 2, né, e 3, que foram lançados em 2017, gente. Tá bem difícil. E a série 4, né, ainda mais. Porque pouquíssimos, gente, foram fabricados. Essa série 4 lançou no final do ano passado, 2018, né. Então é bem nova, bem recente. Então, gente, isso torna os mascotes raros que você ganha nesses códigos, cada vez mais valiosos no jogo. E como você pode enriquecer com esses mascotes? Com o simples fato do valor dos mascotes raros ter subido tanto. Gente, vocês que acompanham o meu canal, vocês viram os meus vídeos, né, abrindo brinquedos Adopt a Pets da séries 1 e 2. E viram ganhar todos esses mascotes raros aqui nessa ordem. Aqui, gente, ó, o Vagalume, que eu ganhei, né, com 15 códigos. O Gafanhoto, que eu ganhei com 30 códigos. A Joaninha, que eu ganhei com 40 códigos. E o Louva-A-Deus, com 65 códigos. Então, gente, essa é a ordem aqui de valor desses mascotes, né, pela dificuldade de ganhar eles aqui. Também, gente, bem raros, são esses dois mascotes aqui raros, ó. O Esquilo e o Camundongo. Que são da série 1. E que eu ganhei porque eu ganhei, né, dois brinquedos ultra raros, gente. Da coleção, né, que foi, né, aqui da série 1. Essa coleção, né, que foi a borboleta e o pavão, gente. E aí, eu ganhei esses dois, né, o Esquilo e o Rato. Por isso que eles estão valendo bem, né, gente. Aqui é o Esquilo e o Rato. Por isso. E, gente, desde uma atualização específica que teve em 2017, ninguém consegue recriar mais aqui desses mascotes, ó, né, no jogo. Tipo, se você já tem um mascote, né, você pode recriar outro por joias, certo? Mesmo que ele não esteja mais à venda. Mas, com esses mascotes raros aqui, gente, eles continuam sendo originais do jogo. Mesmo eu tendo eles, gente, eu não consigo recriar outros. Gente, eles são únicos. Não dá pra recriar outro. Gente, e tem também, gente, outros mascotes, né, que são ainda mais raros. Ó, gente, aqui, ó. Como, por exemplo, a Lontra Mascote Rara. Gente, eu ganhei ela em 2017. Quando eu achei o código de um brinquedo ultra raro da série 2. Aqui, ó. Esse aqui, gente, da série 2. Ó, que é ultra raro, que é o Silver Egg, né. O que é muita sorte, gente. Achar, né, esse brinquedo ultra raro. Que ele te dá a Lontra Mascote. Essa Lontra aqui, gente. Gente, pra vocês verem como esses mascotes subiram de valor de 2017 até 2019, ou hoje. Esses mascotes aqui, né, na época, né, há dois anos, eles valiam alguns raros de segunda-feira. Hoje você consegue trocá-los, né, trocar eles por vários betas reais. Ou trocar eles por maneiras raras e até penachos. Agora, o que mais cresceu de valor e muito são os mascotes raros das séries 2, 3 e 4. E você só ganha, gente, se você der sorte de achar os códigos dos mascotes ultra raros dessas séries. Que em 2017 e 2018, né, eles valiam, no máximo, qual eram as longas 17. E hoje valem pretas longas. Que é o caso, né, desse meu mascote aqui, Lontra. Que valia uma longa rosa em 2018. E hoje, gente, ele vale duas pretas longas. E ainda adicionando o mesmo valor da preguiça mascote. Então vem duas pretas longas e adiciona. E também, gente, a pomba rara, né, que vale uma preta longa e meia. E mascotes ainda mais valiosos. Como a marmota, que vale duas pretas longas. E mais duas longas boas. A foca, gente, vale até três pretas longas. E o gambá vale cinco pretas longas. Uau! Nossa, gente. Então, como vocês viram, esses mascotes subiram muito de valor. E a tendência, gente, é valerem ainda mais com o passar do tempo. E eles estão sendo muito procurados em troca, gente. E dentre esses mascotes, que valem mais, a foca, gente, e a lontra tem, né, a maior demanda. Porque podem ir tanto na terra como no mar. E esses mascotes, gente, que vão na terra e no mar, tem acessórios diferentes no pet shop da terra. E acessórios diferentes no pet shop marinho. Então, é isso, gente. Os mascotes raros podem, aos poucos, enriquecer aqueles que conseguirem, né, trocas justas por eles. Então, o que eles realmente hoje valem. Então... Ok, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. E me diga qual mascote raro que você gostaria de ter. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.